Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Jalil-Brik vo dizer para que não se não obtenha olhando na свидação aqui não é bounce bom Mas isso é um partido flique Não é um partido Você não é um movimento Você é a pessoa necessária Tú é um presente Você é um dominador O Satanás Por emotions Você é um homem Como que eles lhes escamamam? Como eles... Os pergadores de vida... Para que eles se escamamam... Os pergadores... Os pergadores... Os pergadores de vida... Eles escamamam... E o pergador... E quem estão fazendo isso? Tudo o pergador... E onde está? E o que está acontecendo? E o que está acontecendo? CGPIMEI AGUMEI Quim Libra PIT 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 É a primeira vez que ele diverte ao meu irmão, não faz com um al‌ariado. Ele não faz dinheiro para pagar o número prático, assim como o jay-se o jay-se do Túnsi. É o jay-se de túnsi, o jay-se de descrever. O meu irmão vai poder fazer com ele. A primeira vez que ele des能 voir com ele pra pagar o ônus. É um al-ariado no al-ariado. Eu falo do Alibry基, é um al-ariado do Bura. Não faz com certeza, mas com a vizê-se no al-ariado do Túnsi. Não faz com o cara no limitador, não faz com o cara no alba. Amém não tem nada. E assim é que você quer ver o que você quer ver ela? Você é o melhor do mundo? Você é o menor do mundo que eu conheço? Você é o menor do mundo, eu não conheço a vida? Vous ignorez tu? E você não Lemon. Você tinha um incidental porque eu não saíiam aqui? Pensou aqui,illiarence. Pr Workersas do nerves. Eu já assisti no titular... Eles dizem sozinha totalmente per 나� лom. Calou o если computers fail. eu vou te dizer, eu quero dizer mais um bom bebê. Eu quero dizer, eu estou aqui do seu paiinho, eu vou me arruar para comer ali. Eu vou te ajudar Deus no mais e ir nos ela des Truths. Eu vou te ver. E a gente vai lá para dar um bom papá? Eu acho que eu quero dizer. Eu vou te dizer, want a gente vai fazer agora? Porque eu quero dizer. o que é filho de sua família? Senhor Abudin, amém, diante de울-me-me de ela que você fale de JereBrick. Todos fizemos, Senhor Abudin, disse que JereBrick n'a mais saudável ao nosso tempo e contém alemão, o primeiro segundo minuto é falar em francês. Você disse que já disse que era Dr. Abudin, não é que você não disse que seria o CU, o Lycée França, o Missions, mas acho que era um amigo francês eu mico pedido-me, eu sou um homem, você conhece os jegs da건hagem você conhece o diretor, a mortalidade você conhece o diretor você conhece que eu falo o diretor você conhece... você conhece que você conhece diga... Fremont, você deve fazer isso, Eu já fiz até um texto, você faz algo por meio da iluminação, você diz isso? Você vive em greatness, você vive em pressionada, você vive em pressionada. E você vive em pressionada? Você vive em pressionada, você vive aqui a primeira vez? Como você vive em pressionada, como você vive em pressionada, você vive em pressionada. Eles estão em pressionada. Isso é feita de pressionada. O Senhor, foi o Senhor Anitta deашim, como um homem, olha o Senhor, é um homem que mandou um homem que recebe. O Senhor de você, você é tudo bem? O Senhor, a mulher que explora nas mais ou mais. O Senhor, você, que isso me lê! Olha o Senhor. Deixa eu ver, você pode falar, você pode falar com você. Você pode falar com você. Você pode falar com você. a da uma a 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 E aí? O meu pai, o meu pai, o meu pai. E meu pai, e meu pai, E meu pai, no meu pai. Olha que ver? Você que estava se tornando a sua vida? Você e o meu pai, e a minha mãe, e a minha mãe, e a minha mãe, e o meu pai, eu não tenho certeza. Mas você vai fazer uma dele. Eu acho que tem um gyrgyr Onde estão os meus olhos? Onde estão os meus olhos? Eu acho que tem um verdade O verdade é o verdade Não há de coração Não há que a haine A diversão da haine E os meus, eles são lachos Os democratas, os republicanos Os cartésianos, eles são lachos Eles não conseguem ter amor Eu acho que tem um gyrgyr Em tal Nibi Mohamed O que tem pessoas que estão ligando Os bairros que estão ligando Os bairros estão ligando E se regrimando Eu vou falar Ele só que é um medo Mas isso é um por um O que estão ligando Nobils 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 É muitos Estavam Os homens Não E eles estão ligando Em seguida Eu falasse Do show Um dia 6 horas Da mago Cês ... ... ... ... ... ... ... ... eu exerto делать uma leite ou eu tento na série de mulheres. Você quer dizer duas bandas naidy forma que o dia podeemen sua direção mas duas bandas naidy, duas bandas naidy mana você tem duas ambas ambas situações e afiliadas mas em contra a cultura do mundo Você library of cryingliote você você�ng da cara e faço dar umaleira e você t ia falar para ficar ali você quer dizer, meus amigos, uns os cachos É tudo isso que eu faço, se eu ainda não sou um bom. Porque você não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele é um bom. Porque você tem que ver com as minhas elevem que ele tem uma vida em casa. Eu fiquei na YouTube para estar com isso que eu gostei dele. Eu deixei um minuto de 250 eurôs, um minuto de 200 eurôs, um minuto de 2500 eurôs e a gente vai adicionar. Eu quero que você tenha e arquecido para ela. Você está fazendo sua vida. E aí? 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 Não é mancante de amor, não é mancante de dinheiro Não é mancante de amor Não é qualquer amor Nós amamos de um dia para morrer e para morrer Outra coisa que eu falo para morrer Tunes Tunes, mãe não é uma mãe de casa e para morrer e ela me contem a casa, mas ela é papal e ela me contem? Me lhe disse E nós lhe disse Eu lhe disse Eu deixei, você lhe disse e ela me tivisa está me lhe disse Olha, eu disse Olha, os garibis era o parcer o parcer o parcer O pesc Waldorf milie worry mas o lessen os povos pareceu em cima devear 없어요 o pesc voce olha assim o pesco agora eu estou, não estou visto não estou visto olha o melhor que vem, não fazia de coração quem lardou segr ali ele disse, ele disse que não tinha tudo antes de morrer o povo que não tinha tudo, ele disse que não tinha tudo 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 287 pessoas 297 merda para mim, se não tem 2.900 vistas, depois que eu ganhei essa saloperia que se chama YouTube ou Facebook, eu tenho Facebook eu tenho alexel Brick Live 2 como eu não Pandora alexel Rush Bombon money time and humanity armature gour e filho como ele tem como ele lembra como ele lembra como ele e como ele tem do filho pegar 307, você não é 407 pessoas, 304, 305. Você compartilha ou você crê? Você não vai se cair, você vai se cair, você vai se cair. Você vai se cair, você vai se cair, você vai se cair. Eu não vou dizer que não vai se cair. Porque o inimigo, o inimigo rôde, quando você dorme. Quando você dorme, há pessoas que se cair vão se sentir a odor da culota de sua soa, ou da mulher, ou da filha. Quando você dorme, você não vai se cair, você vai se cair, você vai se cair, você vai se cair, você vai se cair. Você vai se cair, você vai se cair. Em houve um animar para você. Você não vai se cair? Sim. Digo o Senhor amigo give a saudade de muita qualidade. Digo, per viragem de dar façade de outra, igualessa você vai se epoth MARÍA? É oh Pusin Padachi. É oh Pusin30. Haistado na não. E aí Amém? Ou Muesa, ou Yasin, ou Aberaq Ou Zoukmmallà, ou Manta Therr Mithubu Kana kinti razi, na'exa, an'e nós vamos aqui noquilo a pao de rambi eu não sei porque o Libre abudeni era um o Jume de meun masamos eles estão no cuar e o extremão ele disse que ele falou que eles falaram o bairi abudeni ele diz que ele se meutteria e ele disse que era um masimente ou o flacomê e eles ficam no cabmas e eles ficam no caos e eles ficam no caos e eles ficam no caos e ele se descamou e eles falaram não vai ficar sem amém e eu amém e eu amém e eu amém 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 amém